Sonhei com você O nosso amor era um longa-metragem Tipo Netflix Pra nunca acabar Uma viagem de carro pra Recife Uma passagem de ônibus pra Belém Daqui pro Japão de trem Num filme de estrada Eu vi no Canal Brasil Quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um GIF Um CLIP Um CLEP Foi ligeiro e foi papum Mas nosso amor foi um GIF Um CLICK Um FLESH Foi ligeiro e foi papum Papum, 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 papum Falei com o DJ Falta tocar aquele charme em viagem Tipo Steve B Pra gente dançar Foi num passinho, juntinho, eu me apaixonei Foi só um beijo, você e eu nas nuvens do céu Daqui pro Japão de trem, num filme de estrada Eu vi no canal Brasil, quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um give Um clip Um clap Foi ligeiro e foi papum Mas nosso amor foi um give Um click Um flash Foi ligeiro e foi papum Foi somente um beijo Foi somente um beijo Um beijo Foi somente um Foi somente um beijo Um beijo Tchau, tchau.